Todo dia de manhã, antes de eu sair do meu trabalho, eu dou uma olhada no Facebook pra ver o que que tem. Que às vezes durante o meu trabalho eu não consigo, né, dar uma olhada pra ver, trocar ideia com um amigo, né, raramente dá pra fazer isso, né, sempre quando pode a gente faz. Aí, antes de eu sair do trabalho, eu dou uma olhadinha aqui no Facebook, né, tanto é que a garganta ruim, com o olho inchado ali, que eu acabei de acordar, só que eu fiquei intrigado, cara, com três notícias em sequências que eu vi aqui. E eu cheguei à conclusão, estamos perdidos, cara, estamos ferrados, estamos ferrados. Primeira notícia, Globo tenta condenar policiais pela morte dos dez bandidos no mundo. Porra! Você quer que os policiais façam o que, cacete? Vão lá, abraçam o bandido, não, não rouba não, que não sei o que. Os bandidos com fuzil, com pistola, pronto pra matar, que são bandidos, não são pessoas decentes. Pronto pra matar, os policiais vão lá, interviram no ato criminoso dos bandidos lá, e a Globo tenta criminalizar os bandidos. Não é necessário dar 140 tiros. Ó, nós estamos lascados, cara, porque ontem tinha um idiota, esqueci até o nome da página, é, Mídia Ninja, uma página esquerdista de merda. Aí, os caras lá falaram, não, não é necessário gastar 140 tiros, né, projéteis com os bandidos, são dez bandidos, são bandidos que tomam 30 tiros. Vai pro inferno, rapaz, vai pro escambal, cara. Pô, vai, que aí o cidadão de bem tá aí trabalhando, não tem direito de se defender por causa desse governo de merda, não tem direito de se defender, entendeu? Aí, vem a Mídia Ninja, um bando de esquerdista pago pelo PT, pessoal, sei lá que porcaria que é, aí fala que bandido não precisava de tanto, por mim que desse mil tiros, mil, a gente paga imposto pra isso, né. Pra mim, o dinheiro bem mais gasto foi dar esses 140 tiros nesses vagabundos, porque se estivesse trabalhando honestamente, não teria tomado 40 tiros nas costas. Dá pra merda, caramba, senhor. E os negócios, a gente tem que ficar puto, a gente já vai trabalhar puto da vida, por causa de uma merda dessa. Você quer chegar em paz no seu trabalho, você quer chegar sossegado. Mas aí você encontra uma notícia dessa, a Globa, 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 querendo causar uma porcaria do uma notícia dessa, entendeu? Então, pra você ver como é que estamos na merda, cara, na merda. Uma outra notícia aqui, crentes, entre aspas, né, quebram urino e ateem um fogo em imagem de Nossa Senhora. Essa é a notícia aqui. Primeiro, quem faz isso não é crente. Crente, por isso que tá um crente entre aspas ali, porque crente não faz essa merda. Se faz essa merda, ele tá sendo muito mal doutrinado pelo seu pastor. Ou ele não leu a Bíblia, entendeu? Porque Jesus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. O único intermediador entre céu e terra é o nosso Senhor Jesus. Entendeu? E amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Esses caras não estão lendo a Bíblia, não são crentes que fazem isso. Esses caras não são crentes. Pode ter certeza. Não são crentes. São baderneiros. É tipo na manifestação do impeachment pra tirar Dilma. Aí uns vagabundos lá iam depredar patrimônio privado lá e público. O que que acontece? O PT, o próprio PT, colocavam seus filiados no meio do pessoal manifestante ali, que manifestavam de modo pacífico. E esses ditos filiados do PT iam lá, começavam a quebrar o Correio, começavam a quebrar o Bradesco, o Banco do Brasil, o Ministério Público, começavam a quebrar. Aí a culpa era da manifestação. Mas na verdade eram pessoas do PT, PSOL, esses partidos de esquerda ali, que não queriam que a Dilma Saísse, que se infiltraram no meio da manifestação pra fazer essa merda. Então é a mesma coisa aqui. Não são crentes que fazem isso. Irmãos católicos, irmãos católicos, tenho certeza, não são crentes que fazem essa merda. Outra notícia aqui que eu fiquei puto da vida. Estudante se masturba diante de menina acompanhada da mãe em elevador no Espírito Santo. Depois lá do masturbador do ônibus lá, que ejaculou na mulher. E pro seu doutor advogado não é crime. Não é crime. Não há uma consistência criminal que possa acusar esse cara. Não há. Simplesmente o cara foi lá e ejaculou na mulher. E não é crime. Não é assédio sexual isso. Não cai no crime de assédio sexual. Eu não entendo de leis, não entendo de artigos e tal. Então não vou falar, vou fazer artigo tal, parágrafo tal, falar isso, isso. Eu não sei essas merdas aí. Eu deveria saber. Seria bom pra mim se eu soubesse desse negócio. Eu não tenho paciência pra ficar lendo essas coisas não. Mas seria bom. A gente sempre tá interagindo da lei dos nossos direitos, entendeu? Aí o estudante aqui se masturba perante uma filha de 13 anos. É uma mulher de 33 anos, cara. Aí o que a gente faz com um cidadão desse? É um estudante. O cara é um estudante que ganhou uma bolsa, né? E o cara é angolano, meu irmão. O negão, rapaz. O negão lá, às vezes pode ser o branco também, enfim. Geralmente quando tu fala angolano, eu falo do negão, né? O camarada lá jogou o negócio pra fora e começou a se masturbar perante a mulher. É ou não é pra você ficar indignado? Eu, dos direitos humanos, tenho que defender esse cara? Tenho que defender o angolano que se masturbou perante a menina? Ele é um pobre coitado, é um indefeso? Hein, pessoal dos direitos humanos? É. É esse pessoal aí que vocês defendem? Que se masturba aí perante as pessoas? A mulher lá, não sei qual é a índole da mulher e tal. Mas independente da índole da mulher, você tem que respeitar. Você tá num país onde devemos respeitar as pessoas, dependente da crença, da cor, né? Do gênero, o que ele escolhe pra tua vida. Devemos respeitar as pessoas. Aí você pega e joga o negócio pra pessoa. Aí a gente pega e quebra um cara desse no cacete e a gente tá errado. A gente que vai preso. Porque é um negócio desse que eu fico o pau da vida, meu irmão. Mal saio de casa e já saio puto. Por causa de umas merda, umas notícias dessas. Né? É essa, esse é o nosso Brasil. Já não basta os brasileiros fazerem merda. Tem que vir de nego lá de fora pra cá pra fazer merda. Né? Eu não sei o que aconteceu depois com o cara lá do ônibus, né? E parece que esse moleque aqui, esse moleque, digamos, colônia universitária, vai ser deportado pro país dele. Né? E tomara que seja. Né? Que lá ele tenha a punição dele lá. Enfim, que não pode ser punida aqui, né? Né? E... Enfim, né? E deixamos mais notícias pro próximo programa. Muito obrigado. Então, até o próximo vídeo, sei lá.